Ah mano, logo senta esse burro Primeiro pra ser aqui planta mandiota Fala muito, que já... Peguei um pouco de... Esse é do Dito né? E o resto de quem é? Esse é do Tião Do Dito, do Tião e o resto dos peixes? O resto é do Dito Ah, tudo Dito Tem um pouco de espada, mas tudo que tem